O Flamengo recebeu Picos com um só pensamento, o de não tropeçar e somar mais três pontos para jogar o clássico do próximo domingo, podendo decidir o título de forma direta. O Picos veio querendo atrapalhar a vida da Raposa e não ser eliminado. E logo com um minuto de partida, Darlan avança pela esquerda e quase marca para o Flamengo. A zaga do Zangão abafa e evita o gol da Raposa. Na pressão, o Flamengo chega de novo com o lateral Rian, que chuta perigosamente de longe. O Picos ficava naquela, esperando o erro do Flamengo, um adversário super complicado. A partida teve também momentos de jogadas mais violentas. Em todas, o árbitro Júlio César Gonçalves aplicou cartões amarelos. A CEP chega ao gol nessa belíssima cobrança de falta do zagueiro Chicão. Ele mandou um torpedo no ângulo, aos 35 minutos do primeiro tempo. Esse foi o placar da primeira etapa. No segundo tempo, até os 10 minutos, o que se via era um jogo truncado. O Picos marcava a saída de bola do Flamengo. Nessa jogada, Rafael quase empata. A bola é desviada e ele se irrita no lance. E de tanto insistir, o Flamengo chega a um empate nessa cabeçada de Fabinho. Um a um, aos 26 minutos do segundo tempo. Nesse contra-ataque do Flamengo, Fabinho arranca e Samuel comete pênalti. O árbitro marca e expulsa o atleta da CEP. Na cobrança de pênalti, Rafael cobra no canto esquerdo do goleiro Carlos Henrique e vira a partida. Final de jogo, Flamengo 2, Picos 1. A gente começou muito assim, desligado do jogo, mas graças a Deus no segundo tempo a gente conseguiu o empate e a virada e graças a Deus a gente conseguiu os três pontos. E o que falar desse Piauí para domingo? Difícil, né? Mas a gente vai trabalhar forte a semana para que a gente venha errar o menos possível no domingo para a gente sair vitorioso. Com a vitória, o Flamengo chega aos mesmos seis pontos do Piauí. Caso vença o clássico de domingo, aqui mesmo no estádio Lindolfo Monteiro, a Raposa pode ser campeã direta da Copa Piauí. Já o Enxuga Rato necessita da vitória para garantir o retorno e decidir com o Flamengo a tão sonhada vaga para a Copa do Brasil de 2014. É uma equipe em ascensão. Hoje, se tiver alguém favorito, é eles. Nós temos um grupo sólido, mas o Piauí tem um grupo em crescimento. Isso é um diferencial no segundo turno. Vai ser um grande jogo.